A dança do ventre é uma celebração à feminilidade. Foi desenvolvida por mulheres para mulheres. Ela é composta por movimentos de vibrações, impacto, ondulações e rotações que envolvem todo o corpo. Dançar a dança do ventre é se libertar, se amar, se permitir e se sentir, além dos benefícios que ela proporciona. Quando eu danço, eu me abro a novas sensações. Música Música Joga o cabelo, Música Joga o cabelo, peraí. Música 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 Vamos ver se ele voa. Música 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 Pegou? Música 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 Música